E aí, Danonex! HA! Bom, galera, tudo bom com vocês? O mix tá ótimo! Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de na rota dos desaf... O cara botou o trepão no topo na cara e tá botando a cara pra fora de novo. Bom, galera, hoje vai ser um desafio que eu achei assim meio que uma novidade no YouTube porque ninguém nunca fez nenhum vídeo dessa merda aqui. Aquele tal do desafio do Water Booter Flip Challenge, sei lá o caralho, como é que fala isso? Mas... É, ninguém nunca fez no YouTube. No YouTube não tem nada, nada disso aí. Nada. Então, pra fazer essa merda, eu vou chamar o... Ah, não, Bombado. É nóis! E... MC Pinlau. O André vai dar uma demonstração leve de como vai ser o desafio. Gente, eu acho que é uma questão de técnicas, tá ligado? Posso ver que tá aí, posso ver. Hahahaha! Um... Dois... PAAA! Bom, galera, a gente não vai fazer o desafio aqui dentro porque... vai ficar a mesa em dois aqui. Depois nós vamos ter que arrumar troço pro abuso pra pagar essa merda. Então, a gente parou no outro lado de fora, ali na minha varanda, que tem uma mesinha lá de magia. É, e nós vamos fazer os bagulho lá. Então... Fui! 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 Sim, acabou, vai lá André Não consigo fazer nada Irmã dele, tá bom? Duas Errou, errou, errou Mano Você tem demência? É o Senhor que nos salva Passou de mim Vai E não é do filho Vai rápido Ele já foi três A última rodada É a última Não dá pra fazer a quinta não Mais duas Mais uma Gente, olha essa porra E aí E aí E aí E aí hãhah liiiiixo liiiiixo ai pô temo ta passando cava na manta INJU OU DEFINIA QUA NGUÃO QUANDO QUANDO TURN DOWN UM U ZERO INJU OU DEFINIA P.A.V. TEM ROLA NIMAIS P.A.V. 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 AAAAAA 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 VAI CAMAR Ó galera, ó, por falta de dinheiro e manutenção no canal, não sei o que manutenção tem a ver com isso, eu só estou com essa bolinha velha fodida aqui, e vai ser essa merda aqui mesmo, cara, e vão acertar o dedé ali, ó. Terceiro chute pra acabar. Caralho! Bom galera, esse foi mais um vídeo do Rota Maldito, espero que vocês tenham gostado, porque deu trabalho pra fazer essa merda aí, e não é todo dia que vocês veem um mito como eu, né? Bom galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, e se você não é inscrito, se inscreve no canal, me ajude a chegar a mil inscritos pra eu pintar o meu cabelinho de branco. Bom, então é isso, até a próxima, tchau!